Música Bem vindos a mais Maria Bonita na TV, aqui na TV Plan Um programa que está um sucesso, agradeço ao pessoal de Postos de Caldas que tem acompanhado E que está gostando muito, está trazendo para a gente um retorno muito legal Esse programa é para falar de beleza, de coisa boa, de saúde, de entretenimento E é lógico que toda semana a gente traz convidados especiais aqui E hoje eu estou com uma querida aqui que já já vocês vão conhecer Ela vai falar um pouco do projeto de vida dela E vai falar, olha, na verdade de inspiração para você que está em casa e às vezes está precisando escutar o que ela vai falar Antes de eu apresentar a minha querida convidada, fica aqui meus agradecimentos Bom pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho da rede CE Maria Bonita Hoje a nossa rede de salões de beleza é referência no mercado em alongamentos, vendas de cabelo, colocação de prótese E temos uma linha especializada em cosméticos E aí chegamos em Postos de Caldas, então fica meu agradecimento As lojas Maria Bonita, o nosso endereço aqui fica na rua Rio de Janeiro 295 Vai lá pessoal para vocês visitarem e conhecer realmente o que a gente está falando de qualidade em cabelos E não só alongamentos, mas todos os tipos de serviço de um salão de beleza, de alta qualidade E também para agradecer a rede Super Vale de Supermercados, Baronesa Supermercados, Supermercados São Paulo Que estão vendendo a minha linha Então nós estamos aqui em Postos na rede Super Vale E é o seguinte pessoal, agora dando andamento para falar de beleza, de saúde, de bem estar Eu vou apresentar para vocês uma querida que gentilmente veio aqui contar um pouquinho da história de sucesso dela Nós estamos aqui hoje com a Michelle Zetla, ela é fisioterapeuta e ela faz um trabalho diferenciado aqui em Postos de Caldas Então eu apresento a vocês, tudo bem? Tudo ótimo, Darlene, prazer estar aqui Prazer é meu, obrigado porque você prontamente veio para contar um pouquinho da sua história de vida para a gente E falar da sua história de superação, que nós vamos começar a falar disso Ótimo Antes disso eu queria que você se apresentasse, falasse aonde você atende aqui, do trabalho que você faz E aí depois você vai contar um pouquinho dessa história que eu estou super curiosa Maravilha, então como você já falou, meu nome é Michelle Zetla E a minha clínica hoje chama Michelle Zetla, né? Depois de muito esforço aí, a clínica não começou chamando o meu nome Já faz um ano e meio, quase dois anos que a gente mudou o nome da clínica Porque virou tão referência, né? As pessoas falavam tanto, vamos lá na Michelle Zetla, que hoje ela tem o meu nome A gente ampliou tanto a clínica que hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar lá dentro E o nosso foco tem tudo a ver com o que você falou Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, beleza, autoestima, estética E para proporcionar para as pessoas tudo isso Porque querendo ou não, quando a gente trabalha com qualidade de vida, com estética A gente traz saúde também para as pessoas, física e mental Então é isso que a gente proporciona Hoje a nossa clínica, ela está localizada no centro de Poços de Caldas A gente se mudou recentemente para a Capitão Afonso Junqueira 75 E a gente atende hoje diversos campos Desde parte de fisioterapia até as partes estéticas em todas as áreas Emagrecimento, estética facial, estética corporal, para celulite, estria, gordura localizada, flacidez, linha de expressão, preenchimentos Então assim, a gente está muito, muito, muito bem assim equipado Para tudo que as pessoas precisarem a gente tem solução Nossa, muito legal saber disso E hoje a autoimagem, eu não posso falar que ela é tudo, né pessoal? Mas que ela hoje é 50% Ela é, né? A gente se olhar no espelho, se ver bem Assim, é muito gratificante e a mudança chega a ser interna, né? Sim Então assim, hoje em dia tem muitos transtornos Que levam às vezes a pessoa a ter obesidade A ter um ganho de peso Sem às vezes nem comer muito, né Michelle? Sim E aí a gente tem um projeto que eu queria que você falasse aqui Que é o Afine-se, né? Isso Porque é pra mim algo novo, então eu queria que você passasse pra nós, entendeu? Pra quem está em casa, como que funciona esse projeto? Uma coisa muito legal da gente falar é sobre autoestima Muita gente confunde autoestima com só o culto à beleza, né? Que, ai, eu preciso estar bonita pra me sentir feliz Pra ter uma boa autoestima E autoestima nada mais é do que autoconfiança, autocuidado, amor próprio Então eu só consigo ter uma autoestima quando eu tenho amor próprio Então o Afine-se nada mais é do que um resgate do amor próprio Eu diria assim O Afine-se a gente trabalha, não o nome Muitas vezes a pessoa acha que o Afine-se é de ficar fino E o Afine-se ele não vem de ficar fino O Afine-se ele vem de afinar um instrumento que a gente chama E o que que seria um instrumento? Seria o nosso corpo Então a gente engloba no projeto do Afine-se, o programa Afine-se Ele tem no Brasil todo, não é algo só da minha clínica Então ele tem todo um embasamento científico Que a gente trabalha por trás Então ele é um programa de emagrecimento totalmente completo Porque não adianta só a pessoa querer trabalhar uma alimentação Sem tratar o psicológico Exatamente, sem tratar uma parte psicológica Sem tratar uma parte de exercício físico Sem tratar o corpo dela Porque muitas vezes as pessoas elas emagrecem Fazem restrições absurdas Ou desenvolvem algum tipo de transtornos alimentares Como eu desenvolvi já na minha vida Ou fazem coisas assim Ficam 24 horas no dia fazendo uma atividade física Coisas assim mirabolantes Durante um período fazem coisas insanas Pra perder peso Mas não são sustentáveis Então o Afine-se ele vem pra criar hábito de vida saudável E hábito é tudo que a gente faz pro resto da vida Igual tomar banho, escovar dente A gente não faz pra sempre E nem presta atenção e continua fazendo Então o Afine-se nada mais é que uma reprogramação de tudo isso Uma educação, né? Educação, exato Você usou a palavra perfeita Nós somos educadores Através de vários profissionais Então a gente faz a parte O paciente vai ter o acompanhamento nutricional Acompanhamento emocional Parte de exercício físico Tratamento estético E várias outras coisas Então desde a parte de acupuntura Para as partes emocionais Do acompanhamento com o profissional Diário E não é só assim Ah, eu vou ver o profissional dali uma semana Dali um mês Não, o acompanhamento que a gente dá é diário A gente ensina o paciente O porquê que ele tá comendo aquilo O porquê que ele fica ansioso O porquê que ele precisa ter organização e planejamento Se ele não é organizado Como que ele vai fazer pra ser organizado Então tudo isso a gente ensina ele ser no dia a dia E a gente tem toda uma metodologia pra ele conseguir adquirir um novo hábito Que é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas Se você conseguisse fazer sozinho Você já estaria fazendo Então se você não consegue fazer Eu tô aqui pra te ensinar Então uma coisa muito importante A gente não dá o peixe A gente ensina a pescar Porque é igual o filho Se você cria o filho Pra ficar debaixo da sua asa Pro resto da vida Ele vai ficar dependente de você E a gente não faz isso com o paciente A gente ensina o paciente Pra que ele não precise da gente mais Então a gente ensina ele a ficar livre depois E a manter peso Porque não adianta nada ele ficar junto com a gente Perder muito peso E depois ganhar tudo de novo Então a gente tem todo aquele acompanhamento E a gente faz tudo com muito amor e carinho Os pacientes saem de lá assim O ganho eu acho que é muito mais nosso até A gente fica feliz demais E dá aquela sensação assim De felicidade assim De dever cumprido mesmo Tanto nosso quanto deles mesmo De uma coisa que muitas vezes De histórias de vida De pessoas que batalharam a vida inteira Nunca conseguiram Já tentaram até me repito de falar Já tentaram de todas as formas possíveis E tudo que foram feitos Não que outras técnicas não sejam boas Claro que são Mas que não conseguiram E ali foi a luz no fim do túnel Que eles conseguiram Então assim é muito gratificante Até porque também né Igual a gente tava comentando Eu já passei por isso Então é algo assim Muito lindo de ver Então mas aproveitando essa Deixa tu aí Na verdade pessoal A palavra chave de tudo isso Acho que é determinação Porque você vai falar pro pessoal de casa Porque é tão difícil Às vezes a gente tenta perder Um, dois, três quilinhos E como é difícil né Michele E às vezes tem pessoas em casa Às vezes não acredito que vai ter Pessoas que às vezes estão sofrendo Com obesidade Que precisam perder 20, 30 quilos E você tem um caso semelhante Que se você pudesse contar Você perdeu muito peso né Sim E talvez seja por isso Que você coloca tanto amor Porque você já teve do outro lado Exatamente Então você cuida com amor Esse é o diferencial Exatamente Eu eliminei mais de 40 quilos E uma coisa que eu sempre falo Para as pessoas quando chegam na clínica As pessoas que querem eliminar 3, 4, 5 quilos E até as que precisam eliminar 50 quilos Quando chegam na minha clínica Eu sempre falo Porque todo mundo chega com essa fala É muito difícil Eu falo A única coisa que é fácil na vida É ganhar peso Tirando isso Tudo é difícil Tudo é difícil Ganhar dinheiro é difícil Criar filha é difícil Casamento é difícil Trabalho é difícil Conviver com as pessoas Respirar tudo Hoje em dia Tudo é difícil Só que a gente consegue Quando a gente tem determinação Igual você falou A gente consegue E o que eu falei também Se sozinha a gente conseguisse Já estaria fazendo Então a gente precisa aprender Tudo que a gente aprende Pratica E depois que aprendeu A gente consegue fazer E é ali que a gente está Para ensinar as pessoas E aí quando eu conto A minha história de vida E as pessoas veem Que é possível Aí é aquela coisa Passa mais autoconfiança Ainda para as pessoas E isso é muito legal Então assim Você tem conhecimento de causa Né Michele? Exatamente Quando as pessoas não sabiam Às vezes chega alguém Assim que não conhece A minha história Ela olha e fala assim Hum, o que ela está falando? Ela não sabe O que eu passei Mas hoje a maioria Das pessoas conhecem Pelo que eu passei Então assim Essa identificação Ela é muito legal Porque eu fui obesa Desde criança Então eu não fui aquela pessoa Que fui magra E engordei Não, eu sempre fui Eu lutei a vida inteira Eu passei por Tudo quanto é coisa Que você imaginar Para tentar emagrecer Tentativas frustradas Transtornos alimentares Eu tenho estria Eu tenho celulite Eu tenho flacidez E está tudo bem Você chegou a desenvolver bulimia Anorexia Tive bulimia Então foi Falar para o pessoal Porque tem muitos adolescentes Eu escuto muito casos De adolescentes Que às vezes estão passando isso E tem vergonha de falar De procurar ajuda Eu tive Uma coisa muito legal Porque assim Eu tive Esse problema de bulimia Que quando eu fui para a faculdade Eu engordei muito rápido E não percebi 12 quilos Foi como se eu tivesse acordado Com 12 quilos a mais E a hora que eu percebi Eu assustei Porque eu já me via Quase nos 100 quilos de novo Aí eu falei Gente, como assim? 100 quilos de novo? Aí eu falei Não, eu preciso voltar E aí eu não conseguia Eu falei Opa E aí eu desenvolvi bulimia E eu vi que Opa O peso desse fácil E aí toda vez que eu engordava Eu vomitava E aí foi um modo Que eu encontrei Fácil De emagrecer E aí o que aconteceu? Eu emagreci muito Muito rápido E um amigo Chegou em mim Um dia na faculdade Perguntou pra mim Se eu estava usando droga Porque eu estava Muito feia Parecendo doente E aí eu assustei Eu estava pesando 67 quilos Na época Na minha cabeça Eu não podia nunca Pesar esse quilo Que eu estava pesando E aí eu falei Assim Então precisa engordar De novo Engordar é muito fácil Eu voltei Para os 70 quilos Que era algo Que eu imaginava Que teria que ser O meu peso E aí a hora Que eu pesei Esse peso De novo Eu falei Posso me manter Nesse peso Não 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 era esse O problema O problema Foi como Eu emagreci Hoje eu peso 65 quilos E eu não tenho Cara de doente Saudável Hoje eu tenho Cara de saudável Então o emagrecer Saudável Ele é diferente Do emagrecer doente Então É procurar ajuda E tudo tem tratamento Tudo tem jeito E não é porque você tem Um transtorno alimentar Que você precisa ficar nele Então a gente tem cura sim Tem como sim E esse negócio De ai A gente Tem que ficar desse jeito Porque eu não consigo Consegue Procura ajuda Tem como Se inspire Nas pessoas Se motive Né Se você não está conseguindo Sozinho Tem alguém Que pode te ajudar Sempre bom A gente ir atrás De pessoas Que podem te motivar É muito legal Porque esses Esses transtornos Aparecem muito Na adolescência Mesmo Né Sim Até porque a cobrança É muito grande Hoje em dia se culta É muita beleza As pessoas estão cultuando Né Muita beleza Sim E a questão De bullying Também Eu não sei Hoje Os adolescentes Como eles estão Mas na minha Fase de adolescência Eu sofri Demais Com o bullying Né Hoje a cobrança Com a aparência Ela é muito maior Do que era Na minha fase De adolescência Porque antes Era mais o bullying As pessoas Elas Elas Eram mais Agressivas Né Porém Hoje os adultos Eles também Tem muito Essa questão Do Da Da Igual você falou Assim Do culto Ao corpo E tudo mais Mas também Tá tudo bem Entendeu A gente A gente só Não pode Se punir Se culpar E fazer Coisas Mirabolantes Pra poder Conseguir um corpo Esteticamente Bonito Porque não existe Corpo perfeito E a gente Também tem que Lembrar Que não é Porque eu vou Ficar sem celulite Sem gordura Localizada E magra Que eu vou Ser feliz As vezes Você chega lá E também Você não vai ser feliz Não é isso Que vai trazer A felicidade As vezes A gente fica Numa busca De felicidade Não é isso Hoje você tá Colocando a parte Técnica Mas o negócio É tão emocional Porque as vezes Uma criança Escuta Quando criança Nossa Você tá gordinha Você tá Lá vai implantando Na cabeça da pessoa Eu ouvi Sua vida inteira Todos esses Problemas Que hoje em dia As crianças tem Não só crianças Adolescentes E não é nem Que a pessoa É mal resolvida É porque É uma questão Interior mesmo A gente Infelizmente A gente acaba Capitando Só o que é negativo Exatamente Se eu falar Que você é linda Você não vai absorver Tanto como se eu falasse Você tá feia Entendeu É sempre o negativo Quando adolescente A minha mãe Um dia virou E falou assim Pra mim Ai eu queria tanto Que você fosse magrinha Pra colocar um piercing Num um umbigo Ela não falou por mal Mas infelizmente Isso gruda Gruda na cabeça E tá tudo bem A gente Quando criança Infelizmente A gente tem que tomar Muito cuidado Com as coisas Que a gente fala Verdade É mas assim Muito legal E são aprendizados E isso Eu trabalho muito bem Com as nossas pacientes Eu faço Elas ressignificarem Muitas coisas Verem o lado bom Porque hoje eu enxergo Porque hoje eu enxergo As coisas que Que os meus pais Os meus amigos As pessoas que fizeram Bullying comigo Eu vejo o lado bom Das coisas Na verdade Você tirou do ruim E se reinventou Sim Sim Claro Porque até as coisas ruins Fazem a gente Ficar muito Muito melhor É verdade E se não fosse isso E eu tive também Uma doença Tive não Eu tenho Uma doença Que também Foi o que fez Eu melhorar E tudo mais Ter Precisar Emagrecer Então assim Tudo na vida é impulso E eu Mostro isso Pras pessoas Eu ajudo Elas verem Que as coisas ruins Também servem de impulso Isso é o mais legal Porque se você ficar Olhando só o negativo Tenho pacientes Que fizeram bariátrica E vão pra clínica E falam Por que Michelle Que eu não descobri você Antes da bariátrica Eu falo Você precisou Passar por isso também Tá tudo bem Então o tempo todo A gente tá ali Pra ajudar Tratando né Sim Michelle E agora Com esses tempos Agora Porque está dando Está dando áreas De normalidade né Lógico Com todos os cuidados Que a gente tem que ter Você em casa Álcool Máscara O vírus tá aí A gente não pode Ignorar o fato Porém a vida Tem que continuar né Dentro das limitações Só que nessa quarentena Muita gente ficou em casa Muita gente passou Por dificuldades emocionais Alguns financeiros Perderam o emprego Isso aí Acarreta a ganho de peso Muito Porque quando a gente Tá ansioso A gente come mais Lógico né Comprovado Sim Como que tá sendo Teus atendimentos Você achou que nesse Período aí Aumentou muita procura Muito Muito A agenda tá muito Lotada Porque o pessoal Engordou bastante E é muito bom A gente falar Que um dos fatores De risco De morte Pelo covid É obesidade Né Porque a obesidade Ela vem ligada A disfunções Do corpo Então a imunidade É baixa É risco É risco De hipertensão De diabetes De várias outras coisas Que vem Juntos A obesidade E tem vários estudos Também Que tem falado Nada tão comprovado Assim Porque é tudo Muito novo Que o vírus Se esconde No tecido adiposo Então tem várias coisas Aí falando Também As pesquisas Estão mostrando Muito aí Que as pessoas Mais jovens Que vieram a óbito Que elas eram obesas Entende? Então assim Essa relação Ela é muito Muito grande Mesmo Então se Eu tenho Se eu estou Obeso Então A minha saúde Já está debilitada O meu sangue Já não flui Igual ao normal Meus rins Já não funcionam tão bem Quanto uma pessoa saudável O meu fígado Também não Então é todo Minha respiração Já não é tão boa Então tudo Já não funciona Tão bem Quanto uma pessoa Ativa Saudável Então Buscar Qualidade de vida Não é ficar magro Entendam isso É qualidade de vida Porque tem paciente Que precisa Às vezes eliminar Trinta quilos E só de eliminar Quinze E começar A ter um hábito De vida saudável E tudo mais Gente Já é um ganho Maravilhoso Não importa A quantidade O que importa É que está indo O que está acontecendo Sim Com certeza Absoluta A força de vontade Da pessoa Não é ficar uma modelete Basta começar Exatamente Basta começar E se aceitar também Se olhar Para ele se amar Porque igual a Michelle Falou Perfeito gente Só Deus é perfeito Sim Nós somos normais Graças a Deus Imagina se fosse todo mundo Também sem defeito Imagina Como que seria Michelle Antes da gente terminar E você passar Suas redes sociais Eu queria também Que você falasse Sobre acupuntura Que eu amo Gente Eu faço em Pouso Alegre Vou fazer com a Michelle Também em breve Mas eu amo Eu acho que ajuda demais A qualidade de sono A ansiedade A tranquilidade Eu queria que você falasse Um pouquinho Sim A gente trabalha Com acupuntura Já faz muitos anos Lá na clínica Mesmo fora do Afinice Então a acupuntura Ela é da medicina Tradicional chinesa A acupuntura É uma técnica milenar E a gente consegue Tratar N coisas Desde a ansiedade Problema de intestino Enxaqueca Uma dor no joelho Uma dor na coluna Coisas assim Que às vezes É coisa que Nem a medicina Normal Nossa Que ocidental Não conseguiria Tratar A acupuntura É excelente Ela tem também Dentro do Afinice Mas a gente também Atende coisas Que não são Dentro do programa Então quem não está Precisando perder peso Também A gente tem Atendimento de estética Para quem não está Precisando perder peso Tem acupuntura Para quem não está Pilates Para quem não está Também Então a gente tem N tratamentos A acupuntura É ser uma paixão Porque ela Olha o indivíduo Como um todo Não olha um joelho Que dói Não olha uma cabeça Que dói Não olha uma ansiedade Que existe Então a gente olha Um ser humano total Então assim É um tratamento Maravilhoso Michele Muito bacana Eu quero que você Deixe suas redes sociais Antes da gente terminar Pessoal Está acabando o programa Mas a Michele Antes disso Vai falar para vocês Como vocês vão Encontrar ela Lá na clínica E olha quanta coisa Boa que ela oferece lá Eu não perderia Não vejo a hora De conhecer a clínica dela Viu pessoal Fica a dica E ela vai passar As redes sociais Para vocês A gente está No instagram Arroba Michele Dois eles E Zétula E no facebook Também Michele Zétula E na capitão Afonso Junqueira Número 75 Centro No whatsapp 99779 4003 Michele Muito obrigada Eu que agradeço Você ter participado Foi tão rápido Foi um bate papo Que parece que eu te conheço Há tanto tempo Que delícia Pois é Espero que a gente possa ajudar Muita gente Não tenho dúvida disso Que é essa a nossa missão É isso aí Pessoal É o seguinte Eu vou ficando por aqui Agradecendo a Michele Falamos de um assunto Hoje que eu amo Que eu amo mesmo Beleza Todo mundo sabe Né gente Sou do Maria Bonita Acompanhe as minhas redes sociais Arroba CE Maria Bonita Arroba CE Maria Bonita E Darlene Braga Pessoal E pra finalizar Volto agradecendo de novo Rede Super Vale De supermercados Supermercado São Paulo Em Ofenas Baronesa Supermercados Que tá lá toda a minha linha E pra quem não sabe A nossa linha Tá conceituada No mercado de beleza Como um dos melhores Cosméticos Ó Com precinho super bom Pessoal Também fica agradecimento Aqui A Riachuelo De Pouso Alegre Do Serra Sul Shop Que tá patrocinando Os meus looks Aí para os programas Então aqui ó Riachuelo Valeu a parceria Viu Muito obrigada Acompanhe então Quarta-feira Oito e meia da noite Aqui no TV Plan Maria Bonita na TV Um beijo Até semana que vem Se Deus quiser